A palavra de Deus diz em provérbios que a língua serena é árvore de vida. A árvore de vida é o próprio Senhor. Então a maneira de levarmos o Senhor aos nossos é através de uma língua serena. Uma língua adequada. Nós vimos que a língua é o último órgão a ser dominado em nós. Então se você tiver qualquer coisinha não dominada dentro de você, é um sinal que você não dominou a língua ainda. Se você não dá conta de um doce, não dá conta de uma comida, não dá conta de uma bebida, não dá conta de uma compulsão qualquer, de uma compra, qualquer coisa que seja, se você não dá conta da sua irritação, se você não dá conta de dominar o amor que é necessário, é um sinal de que a língua ainda não foi dominada em você. A língua é o último dos órgãos a ser dominado dentro de nós, de acordo com o Tiago. E aí nós vimos que apesar da língua serena ser árvore de vida, nós precisamos, nós vimos em Lucas, nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. O Espírito precisa ser buscado, pedido, nós temos que bater, para recebermos uma porção e uma visitação dele em nós. Por quê? Porque o texto que nós estamos estudando, que nós vamos abrir essa noite novamente, ele diz assim, E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. E todos os pecados que nós estudamos ali, com exceção do furto, são pecados da língua. A língua entristece o Espírito Santo de Deus dentro de nós. O frescor vai embora. Um irmão, esses dias, estudando essa palavra tristeza, e ouvindo o estudo dele, ele mencionou que essa palavra é o sentimento de um pai sepultando seu filho. Você imagina o peso e a força disso sobre o Espírito. O Espírito é uma pessoa que habita dentro de nós. Ele é o próprio Deus. Ele é o Deus habitando dentro de nós. Porém, ele é a pessoa da trindade que se entristece. E pode se entristecer a tal ponto, nós não estamos estudando isso, que ele pode ser apagado dentro de nós. Ele nunca será removido, porque ele é o penhor da nossa herança. Uma vez que você nasceu de novo, o Espírito Santo faz morada em você, e ele é a garantia de que na vinda do Senhor nós subiremos. Amém? Amém. Esse Espírito não pode ser retirado, mas ele pode ser entristecido dentro de nós. E aí nós estudamos no texto, os irmãos que não estiveram, podem ouvir a mensagem de ontem. Aí nós estudamos no texto que nós temos que ter algumas coisas longe de nós, longe de vós. Toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. E tem algumas coisas que nós temos que trazer para nós. Antes, sede. Essa palavra sede significa, traga a existência. Porém, meus irmãos, só há um que traz a existência e o que não existe. Louvado seja o nome dele. Amém. Eu não tenho determinadas coisas que a minha família necessita. Você não tem. Você não tem a disciplina necessária para edificar a sua casa. Você não tem a submissão necessária para o seu marido. Você não tem o respeito necessário para os seus pais. Tem uma série de coisas que nós não temos dentro de nós na vida familiar. Porém, o texto diz, antes, sede. Traz a existência. E o que nós fazemos? Nós decoramos, não abram, Romanos 4, 17, que diz que o nosso Deus é o Deus que chama a existência. As coisas que não existem. E um homem rude pode ser amoroso. Uma mulher queixosa pode ser mansa. Um filho rebelde pode ser submisso. Porque ele chama a existência, as coisas que não existem. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso para fazer aquilo que nenhum homem na terra é capaz de fazer dentro de nós. Um joelho dobrado tem mais valor nessa terra do que muitos livros escritos. Um joelho dobrado toca de uma forma diferente, com atitude correta, não religiosa. Um joelho dobrado toca os céus. Não há. Deus não pode. Deus não consegue se conter diante de um homem ou de uma mulher quebrantados diante dele. Quando você estuda o livro de Juízes, que o Senhor se afastava do povo, há num determinado juízo um texto em que diz que o Senhor não pôde mais se conter porque ele viu o arrependimento de Israel. Eu não sou o que o texto espera, mas ele pode ser em mim. Porém, eu não posso entristecer este espírito que habita dentro de mim. Então nós terminamos estudando ontem o texto dizendo antes sede. E aí ele diz três coisas. Benignos, que é um ato de serviço. Docilidade. Compassivos, que é uma terna compaixão. Fala dessa entranha na cultura grega, na época do Senhor. O afeto estava contido aqui. Por quê? Porque é aqui que a adrenalina é derramada. Tem pessoas que me dizem, César, eu tenho bolinhas no estômago. Quando eu estou amando. Eu tenho uma coisa diferente aqui dentro. E se você está muito tenso, você também tem um negócio desagradável. Aqui no estômago. O estômago é o primeiro elemento que recebe as químicas ruins da gente. E é ali que essas químicas são processadas. Por isso eles entendiam que o afeto estava aqui. Nós sabemos que o afeto está na nossa emoção. Na nossa alma. Então sede compassivos. Cheios de ternos afetos pelas pessoas. E depois a terceira coisa, perdoando-vos uns aos outros. E aí eu gostaria de continuar estudando o texto a partir desse momento onde nós paramos. Efésios capítulo 4. Desculpem, capítulo 4. E aí nós vamos entrar no capítulo 5, versículo 1. Capítulo 4, versículo 30 diz assim. E não, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Hoje nós vamos estudar os dois próximos versículos. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Ele apresenta mais uma porção agora. Ele está dizendo que nós precisamos ser imitadores de Deus. É interessante. Porque em geral nós imitamos quem? Cristo. Sede, pois, imitadores de Cristo, como também eu sou. Mas essa porção diz que nós temos que ser imitadores da figura de Deus Pai. E aí ele vai explicar o porquê. Ele diz, como filhos amados. E andai em amor. Porque a origem do amor, a fonte do amor, se encontra na pessoa de Deus. Cristo expressou por nós o amor contido em Deus Pai. Ele foi a encarnação. Ele foi feito homem nesta terra. E ele transmitiu para nós aquilo que estava dentro da natureza de Deus. Mas a fonte de todo o amor está apenas em Deus. Quando você abre, não precisam abrir. João capítulo 13, que diz que o nosso Senhor, ele se prepara para voltar ao Pai. E então o texto diz que tendo amado os seus, amou-os até o fim. Por que que Jesus foi capaz de amar até o fim? Não teve desistência. Não teve interrupção. Não teve uma palavra dita de forma inadequada. Como nós vimos ontem. Por que que o Senhor foi capaz de fazer isso? Porque o Senhor bebia do Pai diariamente. Ele buscava o amor na fonte do amor. A fonte do amor é a pessoa de Deus. Nós sabemos que Cristo nos ama. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus nos ama na tolerância e na compaixão que ele tem conosco. Na perseverança que ele tem conosco. Mas o texto ensina que eu preciso ser imitador de Deus. É interessante. A palavra amor, ela aparece 225 vezes no Velho Testamento. Ela tem 18 expressões no Hebraico que nos é traduzido tudo por amor. Mas são 18 expressões dentro do Hebraico. No Novo Testamento, na linguagem grega, que é da onde o Novo Testamento é traduzido ali, nós temos seis expressões para nós da palavra amor. Eros, de onde vem a palavra erótico. É uma palavra grega que expressa amor. Porém essa palavra não é encontrada no Novo Testamento. Eros não é encontrada no Novo Testamento. Você tem filéu, você tem filéu, você tem filadélfia, você tem filantropia. Cada uma delas com um significado. A filantropia, como nós conhecemos, é um amor a necessitados. O filéu é o amor entre amigos, entre irmãos. O Filadélfia, o filéu é um amor de família e de irmãos mais próximos, mais chegados. Porém, o Espírito Santo de Deus usa uma coisa que nunca tinha sido usada. A palavra ágape. Você não encontra ela na história nossa. A palavra ágape, que significa o amor de Deus, é uma palavra que começou apenas no Novo Testamento. Os estudiosos tentam, os linguistas, tentam encontrar esta palavra contida nos manuscritos anteriores. E eles não conseguem encontrar essa palavra. Essa palavra foi uma criação do Espírito Santo de Deus, dentro da cultura grega, para transmitir uma novidade. O amor de Deus Pai, através da pessoa encarnada do seu Filho. Essa palavra ágape, ela significa um amor outro centrado. Se eu, o dia que eu, o dia que eu ouvi a oração da Alessi, pela primeira vez eu era jovem. Ela me laçou na oração. Eu ouvi ela orando. Na minha mente eu disse, ela vai ser minha mulher. Deu um pouco de trabalho. Essa palavra não é ágape. Porque havia um desejo e uma satisfação dentro de mim. A palavra ágape é uma palavra voltada ao outro. É uma palavra onde não há interesse meu. É uma palavra onde apenas o outro é visado. É uma compaixão. É um amor. É um ato tão elevado. Tão sublime. Tão alto. Tão diferente. Onde eu não sou considerado. Eu considero apenas o outro. E esta é a palavra que o Senhor resolveu separar para a nossa vida familiar. O marido tem que ágape ou agapal, a esposa. Onde não tem interesse nenhum para ele. Do jeitinho que Deus fez conosco. Ele nos considerou sem se considerar. Então todo movimento que o ágape faz é um movimento totalmente separado para o outro. Então o texto começa dizendo, longe de vós, sede, chama a existência algumas coisas. E aí ele completa dizendo assim, sede pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Por que que ele coloca a expressão, filhos amados? Porque nós não éramos filhos amados. Nós éramos inimigos, declarados, conforme diz Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. E éramos, por natureza, inimigos de Deus, filhos da ira de Deus. Nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos a ira de Deus. Mas por causa deste ágape. Por causa desse agapal. Agapal é o verbo, agape é o substantivo da mesma palavra. Por causa desse agapal, ele nos olhou e sem medir, sem medir, aquilo que seria custoso para ele. É um amor outro centrado. Ele simplesmente diz, vou torná-lo filho amado. Sede, pois, imitadores de Deus. Como filhos amados. O texto me exorta dizendo, você tem que parar e lembrar que você era um inimigo. Destinado ao inferno. Destinado a separação de Deus. Por causa do pecado que havia em você. Mas este amor de Deus te tirou da condição de um inimigo. E te tornou um filho amado. Não apenas um filho. Não apenas um filho. Mas um filho amado. Eu me tornei a menina dos olhos dele. O meu irmão mais velho intercede por mim todo dia. O bendito Espírito Santo que habita dentro de nós. Ora com gemidos inexprimíveis. Para nós alcançarmos aquilo que é necessário nós alcançarmos. Meus irmãos. Que amor é esse? Que realidade é essa? Que verdade é essa? A verdade desse amor do Pai por mim e por você. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. E aí ele diz assim. E andai em amor. Então agora nós temos que tomar uma decisão. Uma decisão de que nós vamos andar no dia a dia da família. Nós vamos andar em amor. Nós vamos tentar entender um pouquinho esse ágape pelos textos bíblicos. O que o ágape significa. E como é que nós andamos nesse ágape no dia a dia. Para a nossa própria vida. Porém nós temos um grande impedimento para o ágape existir dentro dos nossos lares. Meus queridos. O ágape. O amor ágape. Ele é tão sério nas escrituras. Mas ele é tão sério. Que Jesus em João 13. Ele diz assim. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei. Porque se tiver desamor uns pelos outros. Todos os conhecerão como meus discípulos. Não há forma de Deus ser conhecida. Mais eficaz nessa terra. Do que o amor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Porém. A Bíblia apresenta um impedimento direto. E eu vou citar um segundo. Para que o ágape exista dentro de nós. O primeiro grande impedimento. Do ágape. Não precisam abrir. Está descrito em 1 João 4.18. Lá diz assim. No ágape. Não existe medo. Antes. O perfeito ágape. Lança fora todo o medo. Ora. O medo produz tormento. Logo aquele que teme. Não é aperfeiçoado no ágape. Vou dar um exemplo. Ele está dizendo que o medo. Impede o ágape. Esses dias. Ouvindo um irmão muito querido. Imagina um sujeito tranquilo. Tranquilo. Trabalhando. Uma criança de 3 para 4 anos. Um homem que não reage. Não é brusco. Tranquilo. Sereno. Um homem amoroso. Afetivo. De boa conversa. Um jovem dos seus 30 e poucos anos. Ele tem um trabalho na frente de uma rua movimentada. E o filho dele saiu correndo na calçada. O filho dele está 4 anos de idade. Está calejado de atravessar com eles aquela rua. Porém até então ele nunca tinha gritado com o filho. E nunca tinha se exacerbado. Aquele dia ele teve uma reação forte. Que ele se assustou. Por que ele teve uma reação forte? Com um pouco de ira. De irritação. Porque o medo produz tormento. Ele tinha um medo adequado. O medo de que o filho atravessasse a rua. Porém ele teve uma reação ruim. Estou contando uma história simples. Para esclarecer para você que todos nós aqui temos medos na vida. E se o medo tomar uma proporção dentro de você alta demais. Forte demais. Se o medo assumir uma proporção muito violenta dentro de você. O ágape fica comprometido dentro da sua vida. Porque você vai pensar e raciocinar segundo o medo. E não segundo o ágape, o outro centrado que você precisa raciocinar. Está fazendo sentido? Quais os maiores medos que nós temos? Despreza e rejeição. Quem que vai num lugar novo, você vai apresentar alguma coisa e você não... Não fica meio perturbado. Com medo. Todo tenso. Você não sabe exatamente como agir. O ágape não aparece. Por quê? Porque você está com medo. Desprezo e rejeição. Solidão. Solidão é um medo que se pega com a mão. De tão real e verdadeiro que ele é. O nosso Senhor Jesus, como já foi dito, para os irmãos. Suou sangue. Porque ele teve uma angústia na alma dele. A angústia dele. Não era subir na cruz. Não era ser julgado. Não era ser apedrejado. Açoitado. Não era nenhuma dessas coisas. Uma coroa de espinhos na cabeça dele. Qual era a angústia do nosso Senhor? Ele ia ser separado do Pai. Solidão é uma dor que se pega com a mão. E aqui, nós os pregadores cometemos um erro grave às vezes. Porque nós não atendemos os irmãos sós. Porque esses irmãos vivem essa dor de um jeito mais acentuado. Às vezes nós não cuidamos, nem nas mensagens, um tanto deles. Doença pode fazer isso. Morte pode fazer isso. Medos. O medo produz tormento. Então, se o Espírito Santo de Deus não agir sobre a sua vida, te levando a resolver os temores que você tem, o medo seu, o amor seu, não é desenvolvido. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Porém, há uma segunda coisa que é um impedimento sério para o desenvolvimento do amor dentro de nós. Que coisa é essa? A Bíblia diz assim. Abram lá. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Meus queridos, então nós temos um segundo problema. Porque quem que derrama o amor de Deus no nosso coração? O Espírito Santo de Deus. Porém, se você entristecer o Espírito, o que acontece? Você acha que o Espírito de Deus pode derramar o amor dentro de nós se Ele estiver entristecido? Não. Então, nós temos um segundo impedimento. Aquilo que causa tristeza no Espírito Santo de Deus também impede para nós o amor. Então, o amor não é desenvolvido se o Espírito Santo de Deus estiver triste. Agora, meus amados, sabe quais são as duas primeiras expressões do amor no livro de Mateus, no Novo Testamento? Eu já vou estudar a primeira. Deixe-me só citar a segunda. Lá diz assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Eu multiplico a iniquidade de duas maneiras. Eu multiplico a iniquidade pecando ou eu multiplico a iniquidade ou Antônia. Fazer o quê? Vai me perdoando, irmã. Então, tudo bem. Você me entende, né? Se eu pegar o pecado da Antônia e começar a falar para os irmãos, eu também multiplico a iniquidade. O pecado dos irmãos é para ser coberto. Provérbios, como nós estudamos ontem, diz assim, Aquele que encobre a transgressão adquire amor. Quando eu falo do pecado da Antônia para os irmãos, o Espírito Santo entristece e o amor esvai. O amor vai embora. Como é que nós vamos amar? Como é que nós vamos ter uma casa saudável? Meus queridos, sabe por quê alguns dos filhos dos irmãos se encontram desanimados, abatidos? Sabe por quê? Em partes, porque a nossa mesa é uma mesa cheia de crítica. E aí, de repente, eles não têm amor pelo Senhor e a gente vira e diz, meu Deus, fiz tudo direito com esse moleque. E ele está longe do Senhor agora. E nós esquecemos de viver e de manter o amor de Deus dentro do nosso lar de um jeito adequado. se você tiver medo e se você tiver crítica, não tem forma do amor de Deus ser trabalhado dentro do seu lar. Não tem. Por quê? Primeiro, porque o medo diz que eu não sou aperfeiçoado no amor. Segundo, porque diz que a pessoa que toma de Deus o amor, que recebe da fonte do amor e derrama este amor no meu coração é o Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo de Deus se entristece com a falação que fazemos uns dos outros. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Essa sobrinha, filha que nós perdemos foi uma coisa admirável. Porque nos últimos anos nós éramos a família mais próxima dela. A nível espiritual, com quem se conversava, nos últimos anos nós não ouvimos ela falar de uma pessoa. Mas tudo ela colocava diante do Senhor. Ah, e o filho de irmão, você viu o que fez? E ela apresentava o filho do irmão diante do Senhor em oração, em secreto. Acho que o Senhor olhou para ela e falou, filha, você está tão pertinho aqui já, vem para cá. Você está me conhecendo tanto já, meus queridos, é raro, é raro de achar um irmão que faça isso. Porém, o amor de Deus precisa ser derramado nos nossos corações. Então, nós temos que tirar esses dois grandes impedimentos que nós temos, os medos e a falação uns dos outros. Precisamos, sim, tratar pecado. Eu esclareci ontem para os irmãos. Ah, então é para encobrir pecado? Eu vou esconder pecado. É isso que a Bíblia está dizendo? De forma alguma. Pecado, você trata uma vez, de um jeito adequado. Tratou de um jeito adequado? Não precisa mais tratar, porque já está tratado. Aí, então, a gente encobre. quem que pode descobrir o pecado de alguém? Aquele que tem autoridade para tratar aquele pecado. O pai precisa descobrir o pecado. O pai e a mãe precisam descobrir o pecado do filho. Filho, vem cá. Ó, está pondo isso aqui debaixo do tapete, mas nós temos que resolver isso daqui. Isso não pode. Tratou? Encobre e nós não precisamos mais tratar aquilo diante das pessoas. Então, andai em amor. Vamos dar uma olhadinha em alguns textos a respeito de amor. Abram em Mateus, capítulo 6. Desculpa, capítulo 5. Versículo 43 a 48. Texto muito conhecido. A primeira vez que aparece a palavra amor no Novo Testamento. Ágape. Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48. Ouvisteis que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, haga pau os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol, o seu sol, sobre maus e bons, e faz vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes, se haga pau, os que vos amam, que recompensa tendes, não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celeste. Meus queridos, o texto começa acabando conosco. Porque o primeiro texto diz o que? Amai os vossos. Por que que a palavra é tão, se é que eu posso usar isso tão pesada aparentemente? Oh, mas começar assim, podia ter falado para o marido, amar a mulher, para amar os filhos, para amar a Deus? Mas por que que a primeira expressão é amar o inimigo? Nós temos que entender a mente de Deus. É uma coisa tão simples. Ele amou a nós e nós éramos o que? Ele começa com o próprio coração dele. Eu estou dando para você um exemplo do que eu fiz. E honestamente falando, se você resolver esse ponto, o resto está mais fácil. Amai o vosso inimigo. Quem que é o inimigo? A palavra inimigo significa odiado. Detestável. Talvez nem todos de nós aqui tenhamos, mas talvez alguns de nós tenhamos pessoas que a gente não bate, a gente não gosta, a gente tem reserva. O texto está dizendo, amai o vosso inimigo. E é interessante, porque quando a palavra ágape é usado, ele é outro centrada. Então o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar na necessidade que o meu inimigo tem. Porque é uma palavra outro centrada. O que que ele necessita? O que que ele precisa? E aí ele avança um pouco mais, ele diz assim, e orai pelos que vos perseguem. Tem duas formas de eu ser perseguido. Eu posso ter alguém que fica pegando meu pé atrás de mim o tempo inteiro, estou sendo perseguido por essa pessoa. eu vou entrar no trabalho e ele está lá no trabalho. Eu vou sair do trabalho e ele está lá me esperando. Eu vou para casa e o carro dele vai atrás do meu carro. Tem pessoas que nos perseguem. Mas tem um outro jeito de eu ser perseguido. Quando eu enrosco com a Antônia. E a Antônia não sai da minha cabeça. Tem três meses que eu não vejo ela. Mas tem três meses que eu almoço com ela, tomo café com ela, eu vivo com ela o dia inteiro na minha cabeça. A Bíblia diz que é para eu resolver isso. E eu resolvo de que jeito? Senhor, abençoa Antônia. Senhor, cuida dela. Ela necessita do Senhor tanto quanto eu necessito. Ser propício a ela, Senhor. como o Senhor é favorável a mim, se a ela. E aí o texto diz que quando eu faço isso, eu me torno filho do meu Pai. Para que vos torneis filhos do Pai Celeste. Por quê? Porque a natureza do Pai Celeste é amar o odiado. É amar o detestável. A gente só se torna filho quando a gente herda a natureza que está dentro desse Pai. Meus queridos, nós temos que aprender a andar nisto. E não deixar que as situações, que os feitos, que a conduta do outro, seja um impedimento para nós. Nós temos que enxergar o outro além do que ele vê. Eu não posso permitir que a conduta da Antônia fique entre eu e ela. Eu tenho que fazer, eu tenho que ver a Antônia independente da conduta dela. Isso é um amor outro centrado. Os problemas que a gente tem dentro do casamento é por falta desse amor. A gente requer coisas do outro porque a gente olha a conduta do outro e diz isso aqui não está me agradando. É um amor centrado em mim. O ágape é centrado no outro. Então independente do que for feito eu vou fazer o que eu preciso fazer porque eu estou fixado no outro. Vocês estão me entendendo? Eu vou dar um exemplo interessante eu acho interessante alguns de vocês devem ser agitados alguns de vocês devem ser muito agitados alguns de vocês falam muito andam muito fazem muita coisa ao mesmo tempo né tem gente desastrada aqui o desastrado é uma das pessoas agitadas deixa eu te falar uma coisa o agitado é meio cansativo fala age corre faz um monte de coisa ao mesmo tempo o agitado dá canseiro só de olhar a gente fica cansado quem dirá ele olha o que que o texto bíblico diz não precisam abrir João capítulo 11 amava a Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro o Espírito Santo de Deus colocou em primeiro lugar quem porque o Senhor ama os mais necessitados vocês estão me entendendo queridos queridos eu fui tão agitado mas tão agitado eu saí de Londrina atropelei uma senhora alguns meses depois atropelei um adolescente em Maringá alguns meses depois eu abri a porta de um carro e acertei um motoqueiro quebrei o pé dele lendo um livro um dia segurando uma tesoura picotei a camisa comprei algumas camisas pra mim um tempo atrás fui cortar a etiqueta cortei a camisa tinha que acabar de comprar e o Senhor ministrando ao meu coração Senhor ministrando ao meu coração quando eu quebrei o pé do motoqueiro eu me quebrei peguei ele pus dentro do carro levei no hospital fiz tudo direitinho dali em diante eu tomei uma posição queridos quanta paciência ele teve comigo eu era ansioso agitado confuso incerto e esse pai ágape outro centrado olhou pra mim e falou não eu vou pôr ele em ordem não importa o quanto tempo demore não importa o que ele faça não importa quanto ele me fira isso eu não estou falando de pecados eu estou falando de desastre e se eu for falar dos pecados que eu vivi todo esse período ele teve um longo ânimo com a minha vida esse longo ânimo essa tolerância ele suportar dele por mim é o ágape dele por mim todo dia na minha mesa não faltou comida não faltou roupa não faltou afeto não faltou amigo não faltou cuidado porque apesar do meu desastre da minha ofensa do meu pecado ele virou pra mim e falou eu vou te amar não importa o que você faça contra mim nós temos que aprender amar maus moços você pega um filho rebelde parece que o teu ânimo acaba com dois meses parece que a tua tolerância com seis meses foi embora e você não dá mais conta meus queridos isso é filéu isso não é agapau o agapau olha olha e ora e ora e ora até que o senhor mova o coração do outro meus queridos nós temos que aprender com esse Deus que nos tolera que nos suporta que nos aguenta até que nós sejamos plenamente convencidos por ele já pensou se esse amor envolvesse o nosso casamento envolvesse a nossa casa envolvesse nós com os nossos filhos quantos filhos necessitam da nossa graça mas eles tem a nossa lei eles tem a nossa rigidez eles tem a nossa imposição eles tem a nossa troca se você fizer desta maneira não que eles não tenham que fazer eu estou falando do nosso coração que não é um coração favorável apenas ao outro confiando de que o pai vai transformar os nossos que tem necessidade vamos um pouquinho mais abro em João 13 1 ora antes da festa da páscoa sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o pai tendo amado os seus que estavam no mundo amou os até o fim como é que eu faço para amar até o fim eu tenho que estar na fonte do amor como foi dito se você não imitar o pai você não tolera as pessoas se você não compreender que você é filho amado você não suporta as pessoas eu preciso entender a pessoa do pai a pessoa de Deus e a maneira pela qual esse Deus tratou a minha própria vida quando eu faço isso quando eu bebo dessa fonte quando eu tenho essa compreensão quando eu canto esta verdade aí então o amor é derramado dentro de mim pelo outro então como que Jesus fez para amar os seus até o fim meus queridos muitos irmãos já disseram isso aqui você amaria uma pessoa inconstante como Pedro quase bipolar engata e desengata senhor vou com o senhor até a morte primeiro aperto nega como é que Jesus amou uma pessoa dessa até o fim porque ele tinha os olhos fixados no pai porque é do pai que deriva a fonte do amor como é que Jesus ama um cético como é que Jesus ama um confuso como Felipe Senhor mostra-nos o pai Felipe Felipe mais uma vez quem me vê a mim vê o pai como é que ama uma pessoa dessa que não percebe o óbvio vocês acham que não tem homens aqui assim se tem uma coisa que nós homens temos de problema é que às vezes a gente não vê o óbvio está na nossa cara e a gente não está vendo a mulher está falando há um dois três anos e a gente não está percebendo como é que você ama uma pessoa dessas tem que ser com o amor de Deus como é que você vai levar uma pessoa dessa até o final da sua vida você leva com o amor ágape que é um amor que suporta que é outro centrado é o limite dele é a dificuldade dele ele precisa de alguém eu vou ser essa pessoa que vai amar ele como é que você ama um traidor como Judas como é que você ama um homem desse até o fim meus queridos o modelo do nosso senhor é claríssimo ele bebe de uma única fonte ele bebe do pai agora você quer ver uma outra expressão João 15 versículo 13 anotem aí os que estão anotando primeiro a João 316 primeiro a João 316 juntamente com esse versículo João 15 13 diz assim ninguém tem maior amor do que este de dar a própria vida em favor dos seus amigos queridos como já foi ensinado para os irmãos a palavra vida tem três originais zoe vida de Deus psique vida da alma e bios vida da natureza a vida natural Jesus está dizendo assim o maior amor é aquele que mata a sua psique a psique nossa é composta de três elementos pensamento emoção e vontade então quando eu mato o meu jeito de pensar o meu jeito de sentir e a minha decisão eu adquiro o amor de Deus o amor ágape por que? porque como o amor ágape é outro centrado não pode ter desejo para mim tem que ter desejo para o outro por isso que Jesus matou a psique dele o pensamento dele a vontade dele e a emoção dele ele pensava segundo o pai sentia segundo o pai e agia segundo o pai porque através disto ele tinha então o ágape do pai derramado na vida dele porque como o ágape é o outro centrado não pode haver desejo natural dentro de nós mais uma expressão já já eu encerro João 19 eu acho esse texto maravilhoso Jesus foi um especialista em cuidar das irmãs a cultura judaica era uma cultura que tinha muito desprezo para com a mulher porém a mulher ela também é imagem e semelhança de Deus Jesus resgatou aquilo que havia todo o desprezo que havia em torno da mulher ele conversou com uma samaritana os discípulos ficaram escandalizados com aquilo mas ele mostrou ele cuidou dela ele amou uma prostituta uma adúltera pega em fragrante adultério ele falou com ela o alvo dela era ser apedrejado Jesus resgatou o valor da mulher a importância da mulher a tal ponto que ele foi sustentado nos ensina se não me engano Lucas 8 que ele foi sustentado por mulheres e sabe o que ele faz aqui ele põe em alta conta mulher e ele usa a palavra ágape para essa mulher quem é essa mulher a mãe dele mãe precisa ser tratada dessa forma pode ser boa pode ser ruim porque tem mãe que é ruim tem mãe que é maldosa tem mãe que é perversa não era o caso de Maria porém a mãe precisa ser amada olha o que o texto diz capítulo 19 versículo 26 Jesus está na cruz vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado disse mulher eis aí teu filho depois disse ao discípulo eis aí tua mãe desta hora em diante o discípulo a tomou para casa a palavra discípulo amado é ágape ele virou para esse discípulo amado e deu uma incumbência que eu não sei quanto tempo durou porque depois de alguns dias antes do Espírito Santo descer naqueles dez dias de oração Jesus naquela casa estava a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus então eu não sei se os irmãos assumiram novamente a mãe ou não eu sei de uma coisa o Senhor não deixou aquela mulher sofrida vendo seu filho naquela condição imagina teu filho no ocidente ele não deixou aquela mulher naquela condição mas ele vira para aquela mulher e diz mulher vou te deixar um filho você vai ser cuidada filhos prestem atenção em geral vocês irritam muito com a mãe porque ela é o elemento mais próximo vocês estão entendendo aqui está o filho quem é o primeiro elemento na casa que cuida do filho todo mundo está vendo os de lá quem é o segundo elemento na casa que cuida do filho por proximidade o erro da mãe é mais grave que o erro do pai a mãe é mais próxima ela errou o filho vai irritar mais com ela eu tenho base bíblica para te dar isso daqui mas nós não temos tempo filho ame sua mãe ela tem um peso teu no ombro dela não fale contra aprenda a obedecer aprenda a cuidar tem mãe que é sobrecarregada de tarefa que é sofrida com as coisas mãe de acordo com as escrituras precisa receber o amor ágape de alguém ela não deveria ser desprovida de um filho que cuida dela vocês estão entendendo Jesus fez isso não apenas por causa da mãe dele do meu ponto de vista ele fez isso também por causa da mulher porque ele resgata a figura da mulher o que vocês estão ouvindo por aí do empoderamento feminino é uma coisa contra as escrituras isto não é verdade nas escrituras nas escrituras nem o homem empoderado nem a mulher empoderada nas escrituras o poder pertence ao nosso Deus e nós somos aquilo que ele deseja que nós sejamos nem menos e nem mais porque todo poder vem dele procede dele então isso é uma coisa maligna contrária às escrituras e em partes veio a existir porque nós homens tratamos mal vocês vocês são a parte mais frágil vocês deveriam ser cuidadas consideradas conduzidas e amadas por isso nós recebemos a ordem de amá-las e não vocês a nós somos nós quem recebemos essa ordem de ter um agapau de ter um amor outro centrado por vocês mais um texto e nós encerramos Romanos capítulo 5 versículo 8 palavra diz assim mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores amor tem que dar prova mas Deus prova o seu amor amor tem que dar prova e a prova mais excelente está dita no texto porque diz assim mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda enquanto eu estava agindo contra ele ele era outro centrado em mim vamos aplicar isso teu marido não fez o que você esperava o que você vai fazer vai ser outro centrado o que ele precisa vai um pouquinho mais longe teu marido pecou contra você teu marido levantou a voz de mãe antes de sair para o trabalho e falou algumas coisas que te feriram profundamente o que é para você fazer dar provas do seu amor para ele enquanto ele peca você vai ser outro centrado o que ele precisa você vai fazer o almoço dele com carinho único tua esposa não dá atenção que você precisa tua esposa descompensa fala algumas coisas indevidas contra você o que você vai fazer você vai ser outro centrado qual é a necessidade dela querida o que você precisa agora a louça está assim sabe o que você vai fazer sabe qual é o hábito dos homens vai para o jornal e ela se resolva o amor ágape é outro centrado e a hora de dar prova é a hora que o outro faz algo contra mim ali é a hora de mirar ele de ver a necessidade dele e de ser firme em fazer aquilo que ele precisa e sabe o que a bíblia diz nós não vamos mais estudar tem muitos textos para a gente ver nós vamos encerrar diz assim que o amor de Cristo nos o agapau constrange o agapau vira e faz o outro chorar não de raiva mas de vergonha gente como é que meu pai está agindo assim comigo como é que minha mãe está agindo assim comigo olha o que eu fiz contra eles mas olha como eles estão fazendo comigo o amor nossos filhos precisariam ser constrangidos por esse amor mas constrangidos por esse amor amém se vocês puderem eu gostaria que para amanhã vocês estudassem o texto de Mateus 3 o batismo de Jesus vocês lessem não estudassem Mateus 4 Jesus no deserto e Mateus 17 deixa eu só confirmar do versículo 1 ao versículo 21 Jesus na transfiguração no monte da transfiguração para nós estudarmos essa porção amanhã sobre a vida familiar tá então hoje nós vimos um pouco sobre o agape amanhã nós vamos fazer o que? nós vamos falar sobre as lutas espirituais que nós temos para o avanço do evangelho dentro de nós então quero trabalhar um pouquinho com os irmãos sobre a questão da nossa filiação curva sua cabeça Senhor tem misericórdia de nós amadurece-nos amadurece-nos em amor que o agape seja uma realidade dentro de nós amadurece-nos em amor precisamos da tua graça do teu socorro ajuda-nos a sermos imitadores de Deus como filhos amados ajuda-nos a andarmos em amor que as nossas esposas vejam isso que os nossos maridos vejam isso que os nossos pais vejam isso Senhor que os nossos filhos vejam isso e que o amor ágape constranja o coração daqueles que estão perto de nós para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus eu oro amém amém Obrigado.